As pessoas tem que parar de chamar filmes como esse de melhor filme do ano Porque quanto mais hype você cria pra filmes meia boca como esse Mais esse filme decepciona e frustra as pessoas E olha, eu não aguento mais ser frustrado por filmes dessa maneira Assim, eu como criador de conteúdo tenho que ser muito imparcial E eu basicamente sou Eu na verdade tava nem ligando muito pra esse filme Mas algumas pessoas foram falando Não, eu tô empolgado pra esse filme, ah esse filme vai ser tudo E eu falei, legalzinho, eu já tinha visto o trailer Falei, ok, pode ser interessante Mas aí eu assisti em A Violent Nature E gente, esse é o exemplo de filme péssimo Que parece que usou o orçamento pra comprar os clippings de melhor filme do ano dos críticos Porque não faz sentido as pessoas terem gostado tanto dessa jossa Graças a Deus o público tá odiando Eu estou com o público dessa vez, tá Na maioria das vezes eu tô com a crítica, mas dessa vez eu tô com o público Porque gente, é impossível terem gostado dessa palhaçada E olha, eu não julgo quem gostou, tá Até respeito, tem amigos que gostaram Então, não julgo Mas já julgando Como vocês gostaram disso, gente Como vocês gostaram Até quero que vocês coloquem nos comentários o porquê vocês gostaram do filme Porque eu vou trazer os meus pontos pra esse filme ser uma pataquada Assim como Entrevista com o Demônio Também foi nessa mesma vibe aí, ó De todo mundo falar, não, melhor filme de terror do ano O negócio reinventa tudo Que filmaço E eu assisti assim, ó Meu Deus, era isso? Melhor filme de terror do ano? Ai, nossa, que filme que dá medo Ai, eu fiquei assim o filme inteiro Bom ser gado E ó, depois de assistir em A Violent Nature Eu percebi que Entrevista com o Demônio nem é tão ruim Na verdade, eu considero o filme ok Comparado a essa jossa que a gente vai falar aqui hoje E depois veja o meu vídeo sobre Entrevista com o Demônio Que eu já falei sobre ele, já debati o porquê eu não gostei Tá tudo no vídeo Ah, e esse vídeo sobre em A Violent Nature vai ser com spoilers, tá? Porque eu não indico nem pro meu pior inimigo Então eu não quero que as pessoas percam tempo Como eu perdi assistindo essa jossa E eu vou falar pra vocês tudo que eu não gostei dele Aí vai depender de vocês Vocês vão querer ou não assistir Eu sei que, às vezes, quando eu falo mal de um filme Tem gente que quer assistir Então eu nunca entendo o que se passa na cabeça de vocês Mas se vocês estiverem só interessados em ver cena gore Ai, meu Deus, o gore é muito bom Vai no Twitter e digita o título do filme Que vocês vão encontrar todas as cenas lá Ou até mesmo no YouTube Não precisa sofrer assistindo essa porcaria Do cara andando ali por 5 minutos Sem nada acontecer Pra você ver as cenas gore, tá? Porque as cenas gore nem são tudo isso Se você for parar pra pensar São cenas um pouco bem feitas com efeitos práticos Mas, uau, assim, também não sei E já vai me seguindo pra mais conteúdo de série de filmes Clica no like, que é muito importante E comenta aí embaixo o que você achou do filme Se você vai ou não assistir Que eu quero muito saber Na trama, um grupo de adolescentes Pega um medalhão de uma torre de incêndio na floresta E isso acaba ressuscitando o cadáver Em decomposição do Johnny Um cara vigativo que cometeu um crime horrível nos anos 60 E esse assassino morto-vivo Acaba embarcando numa jornada Pra conseguir recuperar o medalhão de volta E ele vai matar qualquer pessoa que estiver no seu caminho Ao longo dessa jornada A gente descobre um pouco da história do Johnny Já no início do filme E mais pro final A gente descobre um complemento Dessa história, mas nada muito uau Todos os personagens no início estão reunidos Ali em volta de uma fogueira E um dos personagens conta pros outros A história do Johnny Um garoto que morreu queimado Numa torre de incêndio E pouco tempo depois Misteriosamente houve um massacre No mesmo local E esse massacre foi realizado Por um cara mascarado de bombeiro E obviamente Fica claro que foi o nosso Johnny, né Até porque ele pega um pouco depois No filme a máscara do bombeiro E usa pra matar os jovens E ele até quebra o vidro, né Pra pegar essa máscara Com o corpo do cara E pra mim essa cena foi hilária Na verdade uma das cenas que eu gostei Do filme foi essa Eu achei criativo esse momento E a coisa mais intrigante desse filme É realmente a premissa dele Porque a gente vê o ponto de vista do assassino Em vez de ver o ponto de vista da vítima É como se a gente estivesse vendo o Jason Andando ali pela floresta Pra matar suas vítimas E sexta-feira 13 Então é uma coisa interessante, sabe Uma proposta legal Só que ela foi muito mal executada, né Eu até curti a tentativa do filme De subverter o gênero slasher Como por exemplo Em vez de colocar aquela típica cena Do assassino andando por 5 segundos Corta E vai ali pras vítimas Conversando, dialogando A gente se aprofundar nessas pessoas Que vão morrer consecutivamente Não, o filme prefere mostrar o assassino andando na floresta Até chegar onde ele quer São cenas lentas Onde a gente simplesmente vê o vilão Que é o Johnny andando pela floresta E essa caminhada, gente É tediosa Num nível que eu não consigo nem explicar em palavras Só você vendo pra você ver Quanto tédio é Por isso que eu vi alguns tweets das pessoas avançando as cenas dele andando O filme até ficou com 20 minutos De tanto que avançava as cenas dele andando Eu até acho que as ambientações eram bonitas, né Principalmente ali na floresta Tem algumas cenas que são visualmente lindas aqui no filme E também os barulhos dos galhos quebrando Do vento Conseguem complementar a atmosfera Mas não dá Não dá pra ficar olhando um cara andando na floresta Por 5 fucking minutos Então assim Vai depender de pessoa e pessoa Mas pra mim não rola Eu acho que esse é até o momento de você ir na cozinha Lavar uma louça Sei lá Conversar com uma pessoa Mandar um whats Eu acho que esse é aquele típico filme Que se você mexer no celular Você não vai perder nada Você pode simplesmente só mexer no celular durante o filme Que você não vai perder conteúdo Porque o filme não tem conteúdo Eu sinto que pra quem gosta de cinema de arte Ver essas ambientações vai ser linda Pode ser que passe numa TV Naquelas TV que fica exposta no shopping Sabe? Essa cena Dessa cena andando na floresta Que cena linda Porém pro filme de terror que tem que ser dinâmico Não funciona Tanto que na minha visão Esse é o filme que um professor de cinema Pode usar na aula de cinema Pra falar pros alunos Gente Tudo que vocês verem nesse filme Anotem pra vocês não fazerem no filme de vocês Porque eles pegaram a cartela do que não fazer E fizeram esse filme Em momento algum nessa história de A Violent Nature Eu senti medo Senti tensão Senti o suspenso Não tem nada aqui Eu só senti tédio Isso eu senti muito Tanto que o maior desafio aqui Foi terminar o filme, né? Acho que as cenas de gore não foram tão torturantes Quanto assistir esse filme até fora E a única coisa que salvou aqui Foram essas tais cenas gore, né? Essas cenas sangrentas Que sinceramente foram boas Esses efeitos práticos estavam da hora Mas também tem algumas situações Tão fabricadas Pra cenas de gore acontecer Gente Eles desafiam a nossa inteligência Aquela cena da yoga, por exemplo Tinha tudo pra ser ótima Mas foi ridícula Por tantos fatores Primeiro A menina prefere ser atacada Por um serial killer Do que cair na água Tudo que ela não queria se molhar Essa querida era feita de açúcar Alguém me explica Segundo Ela leva uma mãozada nas costas A costela dela é quebrada E ela continua em pé E ainda consegue fazer uma volta Pra ficar de frente ao assassino E quando a cabeça dela é puxada pra baixo A cervical dela é quebrada E ela permanece em pé Tipo, as leis da física Não se aplicam no mundo desse filme É um filme sem leis Sem física, sem nada E quando eu achei que a cena não podia piorar Ela piora Porque quando o vilão joga o corpo da menina Do alto do mirante ali O corpo dela para no meio do caminho Mas aqui no filme eles fazem o efeito Pra parecer que ela caiu na água E eu fiquei Gente, a gente viu que o corpo dela Parou no meio do caminho O que que foi essa cena O que que vocês esperavam com essa cena Não, não Eu fiquei sem palavras Eu não sabia o que comentar E a atriz também não sabia atuar Ela foi literalmente Socada pela barriga E ela estava sem expressão Não tinha uma emoção nessa cena A cara de cu dela Estava me irritando Mais do que o assassino Estava tipo, torcendo pra ele Mata, mata, mata Na verdade, todos os atores desse filme São péssimos, né? Acho que não tem um ator bom aqui Escalaram o elenco B do B Tipo assim, encontraram na rua Ai, você não quer gravar um filme? Nem fiz teste de elenco Mas eu não sou ator Ah, vem, vem, vem Já de Picou tá na novela Rafa Kalima tá na novela Você também pode estar no filme E foram lá e colocaram Mas pra vocês não falarem Ai, mas você só falou De cenas ruins até agora Calma, vamos falar De umas cenas guardas legais Aquela que o Johnny Corta a cabeça do cara pela boca Foi da hora Que aconteceu ali no começo do filme A gente também teve outra cena legal Que foi a que o Johnny Corta o braço do guarda florestal Com aquela máquina de cortar madeira Depois ele corta a cabeça desse cara Foi uma cena da hora E claro, a cena da machadada Na cabeça daquele Desquerido burro Que tava ajudando O outro desse querido burro E ele acabou morrendo E logo depois Esse mesmo machado Foi usado na cabeça De outro carinha ali no final Que foi assim Uma cena surpreendente, né? Ele foi gritar nas costas do Johnny O Johnny virou Só deu uma machadada na cara dele Depois ele caiu no chão Começou a machadar Machadada, machadada Jesus Maria José O Johnny matou o cara Que já tava morto De tanta machadada que ele deu Fundou a cabeça do cara O negócio foi surreal Mas foi muito bom Mas tirando essas três cenas Todas as lutas foram péssimas Favorecer as coisas Na verdade a cena quase nem existiu Se você for míope Você nem enxerga essa cena E a cena do cara preso Com a armadilha de urso Foi idiota Porque tipo Era só ele ter aberto A armadilha com a mãe Ele ainda tinha as duas mãos Mas ele preferiu ficar Encostado no carro Olhando pro Johnny vir E o Johnny tava andando Na velocidade de 1.0 E o cara tava sofrendo Ah, vai se ferrar Isso que me irrita O assassino anda igual uma lesma Mas todos os personagens Só preferem esperar pra morrer Dava pra menina da yoga Por exemplo Saia andando Pra menina fugir Nem precisava correr Ela tinha os dois lados pra ir Mas não E próximo ao final do filme Um guarda florestal Conta pros dois últimos sobreviventes Que o pai dele Também era guarda florestal E que eles foram Os únicos sobreviventes Do massacre anterior que rolou E que eles tinham que colocar ali O Johnny novamente No seu local de descanso Na torre Pra tudo isso acabar Pra eles sobreviverem Mas acabou que esse guarda florestal Falou na cara do Johnny Que ia passar a arma Pra o trouxa lá E o Johnny acordou Deu uma passada de perna Nesses idiota Pegou a arma E pronto Já era A carnificina continuou E a Chris ali Que foi a única a sobreviver Depois do guarda florestal morrer E também né Desse outro palerma E morrer Ela só saiu da situação Deixou tudo pra trás O medalhão principalmente Que era o que o Johnny Tanto queria E ela foi pra estrada E foi resgatada por uma mulher Que contou ali uma história Sobre o seu irmão Também ser um guarda florestal Que quase foi morto por um urso E todo esse final Foi uma analogia A tudo que a gente viu Durante o filme né Se você perceber A Chris e o Johnny São o urso E o guarda florestal E essa mulher fala Que o paradeiro do tal urso Nunca foi descoberto E na verdade Era como se ele tivesse ido Rio acima Depois de tudo que rolou E não houve mais problemas Então parece que ele Foi descansar E o filme termina Com esse tal diálogo Com esse papil furado Pra ser sincero Eles tentam deixar Uma pontinha de Talvez a gente tenha Um jump scare Quando a gente percebe Que essa mulher Para o carro Fala pra Chris Que ela tá sangrando E que precisa estancar o sangue E a Chris fica ali Com aquele estresse Prostraumático Depois de tudo que ela viu Com medo do Johnny aparecer Olhando ali pra mata Pela floresta E a gente fica naquela dúvida Será que vai aparecer ou não O Johnny? Acho que não vai aparecer Até porque o filme Acaba depois disso Então a gente fica Tá, o que aconteceu? Não sabemos E foda-se Ai, sei lá Eu fiquei irritada Depois desse momento E eles usam nesse momento Da conversa do carro também A síndrome do galinheiro Que eu acho importante dizer Antes de acabar o vídeo Que é basicamente O momento onde os animais Se tornam predadores E continuam matando As suas presas Mais do que eles precisam Então assim Eles não precisam matar tanto Pra armazenar o que eles querem Eles só simplesmente Podem abandonar isso E não matar mais Mas não se sabe Porque muitos animais Continuam matando Mesmo depois de conseguir O suprimento que eles precisam E a gente vê Um paralelo disso Com o que o Johnny fez Ele sabia que o medalhão Por exemplo Não tava com a moça Que tava ali no lago Mas assim ele matou ela E o filme tentou usar Essa metáfora De uma maneira filosófica Mas pra mim Só foi perder de tempo Porque toda a cena do carro Foi tédio do tédio Foi irritante De tão cansativa que foi Gente Não acabava nunca E pelo menos A cena do carro Servisse pra Sei lá Explicar um pouco do Johnny Não Nem isso serve A gente não entende Por que ele volta De 10 em 10 anos Pra assombrar as pessoas Pra matar as pessoas A gente não entende tanto Do passado dele A gente só sabe o básico E tipo Assistir um filme Que a gente só sabe o básico É foda Um filme chato ainda Se pelo menos Desenvolvesse melhor o assassino Se a gente conhecesse melhor o assassino Ah ok A gente não conhece nada dele E assim Mesmo que o Gora A cinematografia E até a parte estética Do filme Estejam legais E a maquiagem também Algo a se destacar O Johnny por exemplo Tava com uma maquiagem perfeita Naquele momento Que ele tira aquela máscara Então o filme Tinha todo o conceito interessante Poderia ter feito Coisas até mais criativas Eu acho que ele teve Muitos criativos Não todos Mas ele opta Por não fazer nada legal Ele só faz as coisas Meio idiotas Meio chatas O hoteiro repleto De diálogos insossos E as atuações São péssimas E o ritmo é lento E tedioso E olha Se você aguentou Esse ritmo Você aguenta tudo Cada coisa não explicava Também que acontecia Tipo os personagens Não ouviam Os passos do assassino Atrás deles Gente O cara de 100kg Como você não ouve os passos Tem um monte de galho No chão Folha no chão Faz barulho Mas não ouve Esse é um mistério Que a gente nunca vai saber a resposta E se assistiu até esse momento do vídeo Coloca o machado nos comentários Mas eu não aguento mais Assistir esses filmes Super estimados pela crítica Que me irritam Gente Quando eu vejo uma nota fresh No hotei pré-filmes Assim Fiquei estressadíssimo Mas era isso que eu tinha pra falar Sobre esse filme Sobre essa bomba na verdade Me contem o que vocês acharam Coloca nos comentários aí Toda a sua opinião Se você gostou Se você não gostou Clica no like É muito importante E me segue com mais conteúdo Estéreo de filmes Beijo e tchau